Aplausos 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 Volando por aí, que estou aí? Não penso em onde ir, pero aí Sim, eu não escrevo em cor, que estou aí Se afalto, que eu não... Se afalto, que eu não... Se afalto, que eu não... Comprova-me, e se é puro, a do mundo astro Vou a coletar, que já não tenha fé Deseo até os braços, e que vai a música em fogo Morando por aí que estou, convencido feliz em fogo Morando por aí que estou, convencido feliz em fogo Morando por aí que estou, convencido feliz em fogo Obrigado.